Nothing more for you Mas Miss Esporte Clube Dão Bosco Esporte Clube E Operário Clube Esportivo Operário Basagrandense tem história E o Ruyter participou De grande parte Desse seleto Período do futebol Mato Grosso Ruyter, como é que você vê Hoje o futebol Mato Grosso Praticamente uma decadência Desses grandes times De anos anteriores É um prazer muito grande Eu ter participado Na época áurea Do futebol Mato Grosso Na época em que existia O futebol ainda Porque hoje a gente vê Futebol muito monetarizado Muito polemizado Muito preparo físico Hoje os times Praticamente não tem técnica Hoje é o seguinte Ruyter, por exemplo Também joguei bola há muito tempo Hoje em dia o cara pega Toca, pega, toca É craque Aí o cara pega Dá 2, 3, 5 Pra quebrar a marcação Já não é um jogador importante De futebol brasileiro Hoje em dia É exatamente É exatamente isso que você falou Robben Hoje em dia prevalece mais O preparo físico Do que é o técnico Tanto é que a gente vê Dificilmente você vê Um lançamento De profundidade Dificilmente você vê Um gol de falta Que era a sua especialidade Gol de falta Lançamento É, com certeza E assim Com referência ao futebol Daqui de Cuiabá O futebol mato-grossense De maneira geral Eu vejo assim Com tristeza Porque não tem como Os clubes competirem Com o Cuiabá Que disputa a divisão Especial do campeonato brasileiro É uma luta do Davi Contra o Golias Uma folha salarial gigante Do Cuiabá É, eu acho que um jogador Do Cuiabá Paga a folha De todos os jogadores Do Miso, do Almoço e do Ferraz Juntos, né? Juntos, verdade E eu acho até Eu não sou torcedor do Cuiabá Eu torço por Cuiabá Eu acho que Cuiabá Tem que ter um time Em um milhão especial Então eu torço por Cuiabá Mas, a meu ver O Cuiabá Não deveria disputar O campeonato estadual Por quê? Está num patamar Muito superior, né? Não, e outra coisa Você viu o reflexo agora Dessa primeira partida Então o Cuiabá Jogando com times inferiores Inferiores eu digo assim Porque não tem atletas Do NAIP Do Cuiabá Então o Cuiabá Está jogando com times inferiores Aí vai e pega um time De divisão especial De divisão especial O campeonato brasileiro No caso o Atlético Paranaense Então ele sente a diferença É a mesma coisa Se você vai treinar Com um time amador Depois vai jogar Com um profissional A diferença é grande Então o próprio Cuiabá Não é bom Eu acho que o Cuiabá Deveria disputar O campeonato estadual Com times reserva Com times reserva Entendeu? E o time titular Devia disputar Partidas com Grandes equipes De preferência De maior categoria Do que ele Porque aí vai entrar No campeonato nacional Em condições Não disputar Com times inferiores Para depois entrar Num campeonato Muito difícil Tanto é que perdeu A primeira partida De goleada De goleada E vai Até ele Imprimir um ritmo Normal Eu torço Para que não demore Mas eu acredito Que demore um pouco Verdade Rui, vamos fazer um bate-bola Aqui com vocês Eu vou colocar você No quadro Onde anda você Com o Rui, Jorge Carvalho Jogador de futebol Das antigas Que ainda está vivo E a gente precisa Prestar homenagem Bate-bola rapidinho Com você Um time de futebol Do coração do Rui Tanto em Mato Grosso Quanto em nível nacional Ah, do em Mato Grosso Isso, sem dúvida Eu já joguei 15 anos Nível nacional E eu sou corintiano O que deixa o Rui Um pouco chateado Um pouco triste Grilado O que deixa triste É ver jogador Os jogadores atuais Não só a nível De Mato Grosso Jogarem Eles jogam Efetivamente Somente Por salário Não tem amor A camisa Me deixa chateado Eu vejo Ver um jogador Fazer um gol E beijar o distintivo Do clube Eles deviam beijar O extrato bancário deles O que deixa o Rui Tem o Jorge do Carvalho Bem feliz Alegre O que deixa você contente Ah, o que deixa você contente É Eu morar em Cuiabá Eu amo essa cidade Eu ver Cuiabá crescer Como está crescendo Isso me deixa Super feliz É um objetivo ainda Você ainda tem Nessa fase da vida O objetivo do Rui Ter ainda Um sonho Tem algum sonho Para realizar Rui Olha Sonho para realizar Eu tenho A família Gostaria que meus filhos Todos Tivessem sucesso Na vida Se Deus quiser Vão ter E um sonho Que eu tenho Que eu acho Que vai ser realizado Não sei Daqui a quanto tempo É ver o misto Na divisão especial Do campeonato brasileiro E um conceito Da palavra Amizade E no futebol Na vida pessoal Existe Não existe Há muita trairagem Fala um pouco sobre isso aí No meu tempo Existia amizade No futebol A gente A gente lutava Pelo clube A gente tinha amor A camisa Recebíamos Um salário pequeno Mas recebíamos Mas a gente jogava Mais por amor A camisa Do que por dinheiro E por isso Existia amizade No futebol sim Uma lembrança Uma lembrança Gostosa do passado Olha A lembrança Que eu tenho Quando eu vim Para Mato Grosso Para Paiabá Em 1959 Eu tinha 17 anos E eu joguei Primeiro campeonato No início Nós fomos campeões Em 1959 Então Eu tinha 17 anos E essa lembrança Não me sai da cabeça É uma lembrança Muito Espetacular Excelente Conceito da palavra Família Família é tudo Conceito da palavra Deus Mais ainda Mais do que tudo A mensagem final Do Ruiter Jorge de Carvalho Para todos os desportistas Mato Grossense Para quem gosta de futebol Deixa a mensagem A mensagem é para Acreditar no futebol Mato Grossense E mais especificamente No futebol Cuiabano Que está passando Por uma certa dificuldade Mas eu acredito Que os times Vão superar isso E nós vamos Revitalizar o futebol De Cuiabá E de Mato Grosso Mas temos um papo Aqui com o Ruiter Jorge de Carvalho Essa bandeira Do futebol Mato Grossense Futebol nacional Está vivo Por isso Essa nossa homenagem Aqui na CBR Relativa Junto com o meu amigo Parceiro Ruiter Jorge de Carvalho Se você não conhece Você geração Nutella Dá um google E procura saber a história Desse rapaz Obrigado Ruiter Pela entrevista Muito obrigado É um prazer Programa Variedades No sábado Nós vamos exibir isso aqui Ruiter Jorge de Carvalho No programa Variedades Para você Nothing more For you É um prazer Quem é um prazer